Alckmin com sérios problemas para 2018, esse é mais um vídeo da TV Coyote. Se você não é inscrito no canal, aproveite a oportunidade para se inscrever clicando em inscrever-se aqui embaixo. E o governador-geral do Alckmin vai ter uma grande dor de cabeça no ano que vem. Acontece o seguinte, sempre teve muita acusação no estado de São Paulo de que a gestão do governador-geral do Alckmin e a gestão do PSDB como um todo, que se encontra à frente do governo do estado há cerca de 22 anos, tenham sido coniventes e tenham corroborado e participado de esquemas de corrupção, especialmente em obras relacionadas ao metrô da cidade de São Paulo, que é liderado pelo governo do estado, não pela prefeitura, a rede de monotrilho que está sendo construída aqui em São Paulo, também há grandes obras de rodovia como, por exemplo, do Rodoanel e do Sistema Aviário Estratégico Metropolitano de São Paulo, que era uma parceria entre o estado e a prefeitura. Nesse meio tempo dos 22 anos de governo do PSDB, o Alckmin ficou boa parte dele no poder, o governador Mário Covas morreu no começo, agora, do século XXI, Alckmin substituiu ele como era o vice por dois anos, depois se elegeu governador e emendou o mandato com o Covas, logo depois, depois de um tempo fora do governo estadual em que ficou o Serra, o Alckmin volta para o governo e fica mais oito anos como governador. Então, boa parte desse período foi sob a tutela do Alckmin e boa parte das obras referidas nessa situação também aconteceram durante o seu governo. A questão é que essas acusações sempre existiram, acusações consistentes, com provas consistentes, mas você não chegou a ter algo concreto, uma condenação concreta. A estratégia do PSDB paulista sempre foi empurrar com a barriga esses problemas e usar, de certa forma, de um certo poder de influência muito grande dentro do sistema judiciário aqui de São Paulo. E a situação que está acontecendo agora é basicamente a seguinte, empreiteiras como a Camargo Correia e a Odebrecht fecharam um acordo de leniência com o CAD. O CAD é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Esse acordo com o CAD diz respeito basicamente a como serão tratadas as questões financeiras, então uma parte do lucro dessas empreiteiras vai ser revertida ao Estado em forma de compensação e tudo mais. As empreiteiras, para participarem disso, corroboram, ou seja, elas dão informações sobre o esquema. E, além disso, o Ministério Público também está envolvido nessa situação. Bom, basicamente é o seguinte, as empreiteiras denunciaram até agora esquemas de corrupção envolvendo obras de metrô em sete estados mais o Distrito Federal. E a questão é que boa parte dos casos relatados são referentes ao Estado de São Paulo. O governo Alckmin e o governo PSDBista empurrando esse problema com a barriga acabou caindo num campo minado. agora, 2018, ano eleitoral, Alckmin como um candidato forte. Talvez nas pesquisas não atinja uma pontuação tão alta como Bolsonaro e Lula, mas é um candidato com apoio do mercado. É um candidato que governa o maior Estado do país já há muito tempo. É um candidato também que está num partido extremamente grande, com números de parlamentares grandes, o que dá direito a ele há um tempo bem grande de televisão. Pode sofrer em 2018, justamente porque esse problema foi arrastado para esse ano. A tendência é que com esse acordo de leniência que foi fechado, a gente tenha várias informações sobre os esquemas de corrupção que envolveram o governo do PSDB. Além das empreiteiras, que de certa forma até se saíram bem dessa situação, porque elas vão continuar podendo fechar contratos com o Estado, apenas vão ter algumas multas e uma parte dos recursos delas serão destinados à reparação desses danos. O Ministério Público fica cuidando dos servidores, fica cuidando dos membros do Judiciário e dos políticos, que envolveram-se diretamente ou indiretamente, que estavam cientes e foram negligentes com essa situação que estava acontecendo. E o Ministério Público deve atingir em cheio a gestão do Geraldo Alckmin. Isso em meio a um burburinho das eleições. Ano que vem, as eleições vão ser principalmente mediadas por acusações de corrupção. A gente sabe disso. Existe todo esse movimento anticorrupção. Isso vai se refletir nas campanhas eleitorais. Então vai ser uma cassação total por parte dos partidos para encontrar escândalos envolvendo os outros candidatos. E o Alckmin vai ter, na minha opinião, uma grande dor de cabeça nesse sentido. Esse acordo de leniência, a gente encontrou umas coisas tão impressionantes. Vocês estão vendo um documento aí na tela, que é o documento do Tatu Tênis Clube, TTC. O Tatu Tênis Clube, vocês podem ver, o primeiro mandamento do Tatu Tênis Clube é O TTC concorda que o esporte nacional vem deteriorando-se bastante e que é fundamental trabalhar conjuntamente para preservar o tênis nacional e transformá-lo no melhor e mais rentável esporte nacional. Nesse sentido, as atuações do Tatu Tênis Clube devem procurar manter o mesmo estilo tático. Independente do jogador titular, e os reservas devem prestar todo o apoio necessário para a vitória do TTC mediante qualquer solicitação dos titulares. Fica estabelecido que o TTC terá cinco jogadores. Há nomes de jogadores importantes de tênis. Cada jogador aqui representa uma empreiteira. O esporte nacional do tênis, na verdade, é basicamente o esporte de conseguir abocanhar obras públicas e retirar um dinheiro maior. Então, são as cinco empreiteiras participantes. Entre elas, você tem a Camargo Correia e você tem a Odebrecht. Se fala aqui que o negócio não anda rentável, que por isso é necessário um grande acordo entre esses jogadores. para que o negócio fique um pouco mais justo. O que chama a atenção é o Tatu Tênis Clube. Tatuzão é o nome do aparelho que hoje é usado para cavar os túneis de metrô. Vocês estão vendo uma foto do Tatuzão aí? Então, daí que vem o nome do Tatu Tênis Clube. Você pode ver aqui a segunda página do mandamento do TTC. Você tem vários artigos diferentes. Se você realmente não sabe onde que foi pego o documento, você fica até um pouco confuso. Mas é muito bem disfarçada a situação inteira. Mas chama a atenção a cara de pau. Então, cada jogador poderá utilizar qual jogo tem preferência de atuar. Levando-se em conta sempre onde tem mais condições de ajudar na vitória. Devendo prevalecer a indicação dos patrocinadores. Então, é uma coisa bem descarada e que mostra como funcionava a licitação das obras de metrô em oito estados. Uma coisa que chama a atenção nesse procedimento de licitação. Na teoria, quem ganha é a melhor empresa. A gente viu, por exemplo, na administração do estado do Maracanã, no Rio de Janeiro. Cerca de 20% da administração do estado do Maracanã foi destinada a Delta Construções do Fernando Cavendish. A gente espera que a Delta tenha dado uma proposta minimamente boa para a população para poder conseguir esses 30%. Mas o que a Delta deu, na verdade, foi um anel. O Fernando Cavendish, dono dela, deu um anel de presente para o Sérgio Cabral e ganhou de presentinho 30% da administração do Maracanã. Então, é a mesma situação. Você vê que, realmente, as empresas que trazem as obras das redes de metrô quase sem exceção nenhuma nesses estados, incluindo da rede de monotrilho de algumas rodovias, como o Rodanel, no caso de São Paulo, fazem isso não porque têm mais competência, não porque deram uma proposta mais em conta. Fazem isso por pequenos motivos que vão se juntando. Nesse caso dos cartéis, basicamente, as empresas se unem para poderem, juntas, conseguirem todas lucrar mais. E aí, a questão que tem, o dinheiro sai de algum lugar, o dinheiro que elas ganham mais sai de algum lugar, ela sai do estado, dinheiro público. E o que se suspeita e o que se vem sendo delatado e vem sendo denunciado nesse acordo de leniência é que o poder público tinha a noção plena disso. colaborava com esse esquema em troca, óbvio, de financiamento de campanha e de uma série de favorecimentos pessoais. Então, é uma situação bem difícil para os governadores desses estados, especificamente aqui em São Paulo, onde o atual governador vai concorrer à presidência da República como um candidato à primeira vista forte, como uma pessoa que ficou no poder do estado por mais de 10 anos e que comandou boa parte das obras envolvidas nesse acordo. É isso, gente. Espero que tenha ficado bem claro. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão que você tiver, é só comentar. Dê um gostei aí no vídeo se você gostou. Apoia a TV Coyote se você gosta do nosso trabalho. Apoia.se barra tv traço coiote. Um abraço e até a próxima.